Eu não estou em Recife, estou ausente, tive que viajar de última hora para Minas Gerais e o recado que eu tenho a dar a vocês é que eu estou um pouco ausente de publicações de novos vídeos estou em Minas Gerais, na cidade do interior, fiz algumas filmagens que vão ao ar logo mais eu fiz uma burrada, eu fiz uma burrada monstruosa, eu já sabendo que ia demorar nessa viagem e trouxe o notebook, vim de avião até o aeroporto de BH e de BH de ônibus para o interior já estou na terceira cidade, fiz umas filmagens e quando eu precisei do notebook eu descobri que a fonte que liga o notebook não veio se eu for pedir para que mandem para mim, vai demorar muito pelo correio você sabe, eu não estou no mesmo canto todos os dias fiz algumas filmagens bem legais de cidades do interior como uma delas, Congonhas, em Minas Gerais tem muita coisa linda para ser mostrada, para ser publicada porém eu não estou tendo acesso ao canal e à rede do Youtube porque eu não tenho a senha, não lembro, é complicado todos os dados do canal estão no notebook o notebook está do meu lado, mas não tem fonte hoje é domingo, estou na cidade do interior que o movimento é pouco comércio tudo fechado, eu vou ter que ir na segunda-feira procurar um local que possa vender uma fonte para poder o notebook funcionar a natureza lá atrás aí eu fiquei sem, com as mãos atadas não estou podendo enviar nenhum vídeo não posso mostrar os vídeos que eu fiz porque a burrada minha é de não ter trazido fonte para ligar o notebook, fazer as edições, enviar os vídeos aí fiquei preso estou aqui no interior, hoje é domingo poderia estar enviando vídeo, fazendo lives, outras coisas mais e não foi possível porém, eu acho que amanhã eu resolvo esse problema eu devo demorar mais uns 20 ou 30 dias aqui e muita coisa nova eu vou fazer em muitos vídeos dos passeios que eu tenho feito dos locais que eu tenho conhecido pois é isso aí agora deixa eu procurar aqui como é que eu vou fazer para terminar, para encerrar esse vídeo vamos lá quero encerrar como é que faz para encerrar eita, é complicado vamos lá como é que faz não é aqui, cliquei no botão aqui deixa eu ver outro botão aqui abaixo como é que faz para encerrar o vídeo sei não está ao vivo aqui 13 minutos e 26 o cara que não faz vídeo que não faz live pelo celular quando vai fazer, inventa de fazer fica perdido no meu caso agora enquete aqui embaixo como é que eu vou encerrar o vídeo está gravando 13h42 complicação estou aqui no meio da rua está indo lá atrás vai que encerra isso aqui vou tirar o óculos daqui que está um quero encerrar o vídeo como é que eu faço para encerrar o vídeo eu vou desligar o celular só se for tem um x aqui deixa eu ver não ok agora eu vou desligar o vídeo Tchau, tchau.